Fala galera, chique na bota, da notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece, andecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta, vocês que estão conosco por aqui. Passou a pena vez, não tem inscrição? Por favor se inscreva, critique, elogie e compartilhe, deixe o seu joinha. Críticas e sugestões construtivas são sempre muito bem-vindas. Se conheceu o canal, gostou, por favor se inscreva. E também, além disso, além de ajudar o canal, você recebe as novidades postadas na medida do possível. E o joinha na matéria que gostar, nos manifesta o seu interesse, ou seja, que o assunto é importante e pode ter mais repercussão. E peço para os seus amigos fazerem isso, vai ser muito importante para a gente. Bom, é o seguinte, estão me ligando aqui, é sempre assim, quanto a gente mais tem o que fazer, mais o bicho pega. Bom, vamos lá. Quase que a gravação foi interrompida aqui, vamos lá. Do site, como eu comentei no vídeo anterior, poder360, poder360, o número mesmo, poder360.com.br. Brasil cria 395 mil vagas formais de emprego, até então, em outubro. Certo? Melhor resultado em 28 anos. É, agora vai ficar me enchendo o saco aqui, porque eu não atendi o número, fica isso daí. Notícia que eu compartilhei também, porém que eu constatei ontem, quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020, no Facebook e compartilhei no meu próprio Facebook as duas horas da tarde adentro, por sinal. Então, parece até que a gente combinou, mas não é. Falamos de Ribeirão Preto, mais de duas mil vagas e agora Brasil aqui. Então, parabéns aí. Graças a Deus, Nossa Senhora. Parabéns ao presidente Bolsonaro, pelo esforço tremendo que a gente sabe que ele está fazendo. Parabéns ao ministro do Trabalho, da Economia, né? Ministro da Economia, Paulo Guedes. Ministro do Trabalho também. A todos que estão lutando para ajudar o povo brasileiro nesses momentos de brigas. Brigas políticas, falsas mentiras, crises criadas para favorecer grupos e tantas outras coisas. Então, parabéns ao governo federal, que Deus ilumine a todos, porque o povo precisa ser respeitado. Até então, o povo brasileiro já está com o saco cheio com coisinha. O povo quer dignidade, o povo quer trabalhar, o povo quer ganhar o seu dinheiro honestamente, ganhar o suficiente para cuidar da vida, para pagar suas contas, para ter saúde, educação, segurança, cultura e viver condignamente. Não dever para ninguém, não ter o nome pendurado. O que vocês acham sobre isso? Essa é uma ótima notícia. Essa semana a gente teve grandes notícias, graças a Deus. A notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Tem mais, chique na bota. Uou!